Mas eu soube que os reis de vocês também têm várias esposas. Verdade. Por quê? Ficou interessado? Quem sou eu para se interessar pelo rei de Israel? Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Salomão recebeu sabedoria de Deus, mas desenvolveu também a sabedoria humana. E dentro da sabedoria mundana, Salomão teve muitas mulheres. No total, mil mulheres teve Salomão. Não porque ele era mulherengo, mas porque naquela época as alianças internacionais eram firmadas através de casamentos. Porém, Deus disse que não era para os homens e principalmente os reis fazerem aliança com outros povos que viviam na terra. Pois eles faziam culto a seus deuses e se prostituíam em sacrifícios. Deus deixou bem claro em suas leis que não era para os homens trazerem as mulheres de fora para dentro. Ele disse também que não era para trazerem a cultura pagã de outros povos para dentro de Israel. Mesmo com a repreensão de Deus, Salomão fez exatamente o contrário. E ao contrário de seu pai, o rei Davi, Salomão nunca foi para uma guerra. Talvez ele não sabia nem manusear uma espada. Creio eu que o pensamento de Salomão era Eu, como rei, preciso manter a nação de Israel em paz, longe das guerras. E Salomão, então, usou a estratégia política da época que os demais líderes de nações usavam, que era fazer várias alianças. Salomão, então, se casa com muitas mulheres das mais variadas nações que trouxeram para Salomão e todo o povo de Israel grandes problemas. E no vídeo de hoje, vamos falar do casamento do rei Salomão com a princesa egípcia, a filha do faraó do Egito. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. E você pode fazer parte disto. Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e deixe um gostei neles. E se você ainda não faz parte desta grande família de conectados, inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e pessoal. E vamos juntos mudar mais vidas. Amém? Já sabemos que os três primeiros reis de Israel reinaram 40 anos. Ou seja, Saúl, o primeiro rei de Israel, reinou 40 anos. Davi, o segundo rei de Israel, reinou 7 anos em Hebron e 33 anos em Israel. E Salomão, o filho do rei Davi com Batseba, reinou 40 anos em Israel. Salomão, o sábio e poderoso rei, governava com justiça e sabedoria. Sua fama se espalhou por todo o mundo e chegou até os ouvidos do faraó do Egito. Naquela época, o Egito era uma nação poderosa e influente, conhecido por sua rica cultura e história, além de ser um centro de comércio e prosperidade. Então, os representantes do faraó fizeram contato com os representantes do rei Salomão para fazerem um acordo de paz entre as nações, estabelecer laços políticos e comerciais entre Israel e o Egito. E para selar este acordo, teria que haver o casamento do rei Salomão com a princesa filha do faraó. E este casamento traria mais benefícios econômicos para o Egito, uma vez que Salomão, ele era conhecido por sua riqueza e sabedoria e países traziam presentes e bens para ele. E além disso, este casamento também pode ter sido uma forma de Salomão demonstrar seu poder e prestígio como rei de Israel. Bíblicamente falando, não sabemos como foi o casamento e aonde ele aconteceu, se foi no Egito ou em Israel. Porém, vou te contar aqui duas versões resumidas dos historiadores estudiosos estudiosos sobre este assunto. São duas versões, uma boa e uma ruim. A versão ruim do casamento de Salomão com a filha do faraó é que muitos historiadores e estudiosos defendem a tese que a idolatria dos falsos deuses foi apresentada a Salomão pela filha do faraó, pois ela foi criada no meio de um politeísmo, ou seja, a filha do faraó cria em vários deuses. Ela tinha sua cultura de fazer sacrifícios, ela tinha um jeito de pintar o seu rosto e vestir roupas extravagantes. E quando Salomão a leva do Egito para Israel, a filha do faraó vem com tudo o que ela tinha, ou seja, ela traz os seus servos, as suas roupas, as suas joias, os seus perfumes, os seus sacerdotes, as suas imagens de escultura e a sua comida. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, o pior problema de um casamento é a mistura de luz e trevas. É tão triste quando uma moça crente casa com um rapaz que não é crente ou vice-versa. Já sabemos que naquela casa não vai haver liberdade para criar os filhos na presença do Senhor. Não vai haver liberdade para orar e proclamar a palavra do Senhor com liberdade. Salomão misturou a luz com as trevas e deu um mau exemplo casando-se com uma egípcia. uma estrangeira, abrindo assim e dando legalidade para que todo o povo fizesse o mesmo. O ato de Salomão dizia ao povo de Israel, vocês podem casar com mulheres de outras nações, desobedeçam o Senhor, não se preocupe com a palavra de Deus. Salomão sabia que o seu casamento com a filha de Faraó era errado perante o Senhor e ele manda construir um palácio para a sua esposa egípcia, pois ele entendia que no palácio de Davi a sua esposa egípcia não poderia morar, pois a Arca da Aliança passou por ali e por isso era um lugar sagrado. Provavelmente, Salomão fez um palácio para a sua esposa egípcia se baseando em como ela morava no Egito, com muita riqueza e cheia de estátuas de deuses pagãos. O rei Salomão é popularmente conhecido também por ter tido mil mulheres entre esposas e concubinas e alguns estudiosos apontam ainda que Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras por influência da filha do Faraó, pois assim era feito na cultura egípcia antiga. A outra versão da história do casamento de Salomão com a filha do Faraó é que muitos historiadores e estudiosos defendem a tese que a filha do Faraó adotou a religião de Salomão e começou a adorar somente o Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor seguindo os decretos de seu pai Davi e que ele nunca teria feito um ato tão diretamente contrário às leis de Deus se casando com uma princesa idólatra se ela não tivesse sido proselitada pela fé judaica. As escrituras de fato citam os deuses moabitas, amonitas e sidônios para os quais Salomão em conformidade com as suas esposas estranhas construiu locais de culto. Porém, não há menção bíblica aos deuses dos egípcios. Parece então que seja muito provável que essa princesa quando foi casada com Salomão tenha abandonado a religião de seus antepassados. Vemos uma citação no Salmo 45 versículo 10 e 11 que diz Este versículo faz alusão a este casamento. Seja como foi, a Bíblia diz que o grande faraó presenteou Salomão com a cidade de Jezer como dote pelo seu casamento, fortalecendo assim ainda mais a posição de Salomão como rei de Israel. Até o dia da gravação deste vídeo, a identidade do faraó sogro de Salomão é incerta e a esposa egípcia de Salomão é mencionada na Bíblia como a filha de faraó, mas o nome dela não é fornecido nas escrituras. E apesar de a Bíblia não oferecer muitos detalhes sobre a esposa egípcia de Salomão, ela é a mais mencionada bíblicamente falando dentre as mil mulheres do rei Salomão. A esposa egípcia de Salomão é a única identificada com o seu pai, o faraó. Ela é mencionada mais de sete vezes dentre todas as esposas estrangeiras de Salomão. Ela é a única com que há resisto de que Salomão construiu uma casa. E o casamento dela com Salomão é o único casamento que vemos a prosperidade no reinado de Salomão, no aumento do comércio com a África e o Egito. O casamento do rei Salomão com uma mulher de uma cultura diferente da dele é um evento significativo na Bíblia que nos ensina sobre o propósito do casamento e os desafios enfrentados em relacionamentos interculturais. Ao examinar essa história podemos compreender as escolhas complexas feitas por Salomão, as implicações espirituais envolvidas e os principais fundamentos que devem orientar os cristãos em seus casamentos. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, antes de se casar, procure saber algumas coisas básicas sobre a pessoa com que você pretende dividir a sua vida até que a morte os separe. Vou citar aqui algumas coisas que você precisa saber. Essa pessoa profere da mesma fé que você? essa pessoa é violenta? Essa pessoa tem vícios? Essa pessoa honra os seus pais? Essa pessoa gosta de crianças? essa pessoa é ficha limpa perante a sociedade? Fazendo esta análise, com certeza você vai evitar muitos problemas em seu casamento. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o evangelho adiante. Compartilhe este canal pois tem sido benção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Amém.